Fala galera, beleza? Vamos aqui gravar esse vídeo e eu vou estar falando aqui sobre um herói mano, nesse jogo O melhor herói, na minha opinião né, é o seguinte, vamos separar aqui esses heróis que são da... Um é da escuridão e outro é da luz, vamos tirar esses heróis aqui porque eles são mais difíceis de conseguir Agora, de resto, tipo da natureza, da legião e dos mortos-vivos, o melhor herói para tankar e para dano é esse herói aqui Não, esse não, opa, errei, é esse, é o caçador mortal Terence Porque ele é o melhor, é o seguinte, ele recupera a própria vida e um dos... deixa eu ver aqui Acho que é o segundo, é esse skill aqui ó Usa dardos elfos para atacar o único alvo com o maior poder de ataque, causando 240% de dano de ataque Ultimamente restaura 60% do HP no valor do ataque, dura 3 segundos Então, esse herói aqui, ele é completo mano, ele tem defesa, tá ligado? Ele tem a skill dele, ó Não é essa a skill, deve ser a última Quando o HP é inferior a 30%, ganha um escudo de 15% do HP máximo e restaura 10% do limite superior de saúde ao mesmo tempo Ao mesmo tempo aumenta o ataque em 15% e a velocidade de ataque em 20% por 8 segundos Esse efeito só pode ser desencadeado uma vez Então, pessoal, esse é o melhor, essa é a melhor habilidade Porque ele é praticamente imortal, entendeu? Ele vai tankar pra caralho, eu acho que ele é um dos melhores tanques do jogo Mesmo sendo um assassino, ele é o melhor tanque E ele é o melhor herói assim pra se auto-heilar E você vai colocar essa runa nele aqui, que ele vai ficar imortal Essa runa que eu tô usando nesse bonequinho aqui Essa runa aqui, velho, se você colocar essa runa Deixa eu ver se tem outra Eu acho que é essas duas Essa daqui que recupera HP quando ele usa habilidade E essa daqui Eu acho que essa daqui ainda é melhor, entendeu? Porque a cada ataque ele vai restaurar bastante vida O meu, eu tô tentando conseguir cópias dele Só tento ver se eu use mais seis cópias Pra poder colocar ele no... É... na estrela... Décima primeira estrela, que é a estrelinha amarela Então o meu, por enquanto, tá no básico aqui Só que eu preciso de mais duas pra colocar ele na terceira estrela E é isso, mano Ele é o melhor assassino, é o melhor tank É... da natureza, né, digamos assim E entre os... Tirando a facção da escuridão e da luz Ele é o melhor Então é isso, galera Eu espero que tenha ajudado Se vocês conseguirem cópia dele Invistam nele, tá ligado? É... Sei lá, mano Se você tiver moedas Se tiver upado o outro personagem Você vem aqui, ó Rollback Você vem e reseta o personagem que você... Da facção... É... Da folha, né? Você pode resetar por algumas quantidades de gemas E você investe tudo nele, tá ligado? Se você conseguir Porque aí tu vai ver que vai valer muito a pena Você vai conseguir avançar... É... Nos desafios Vai conseguir avançar... É... No... Nos testes sem fins Que são esses aqui Vou até ver se dá pra mim... Derrota Então, você vai conseguir avançar nesse teste aqui O meu ainda Eu não tenho medo Eu não posso usar ele Ele é uma pena Então é isso Espero ter ajudado Valeu